O governo do estado do Pará entregou o primeiro sistema integrado de policiamento do arquipélago do Marajó, o CIOP. O centro foi montado em uma sala no 9º Batalhão da Polícia Militar e contou com a presença de diversas autoridades. O novo serviço do 190 e 193, a partir de agora, a população de breves e até de alguns locais próximos a breves, quando ligarem os três dígitos, o 190 ou o 193, serão atendidos por uma equipe especializada para poder tratar aquela ocorrência que chega em forma de urgência e emergência, um serviço que não tinha no município, assim como o monitoramento. Nós temos câmeras com reconhecimento facial, com reconhecimento de placa, para que a gente possa melhorar o policiamento e qualquer situação ilegal que seja verificada pelas câmeras, nós temos inteligência artificial nelas que possa identificar e avisar quem está monitorando a situação. Então, o mecanismo a mais do sistema de segurança, sempre visando dar uma maior ação nos órgãos instalados, isso vai contribuir com a ação da Polícia Civil, Polícia Militar e nas nossas investigações vão ser muito importantes. Agora, as forças de segurança aqui em breves têm todo um aparato para garantir justamente mais controle e agilidade nos atendimentos à população. Na primeira etapa, as ocorrências chegam até esse local. Em seguida, passa para o setor de despacho, que também tem um sistema de monitoramento, que também identifica placas de veículos e consegue controlar o fluxo das principais ruas de breves. A partir de agora, as forças de segurança irão atender aqui tanto o Corpo de Bombeiros como a Polícia Militar, no 190 e também 193. A partir de agora, as chamadas para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar ficarão em um único local, centralizando os atendimentos, garantindo mais agilidade nos serviços prestados à comunidade. O centro de cadastro de espaços de ocorrência, nós vamos ter acesso às câmeras de segurança aqui da cidade de Breves e também da região, já com um sistema novo, com uma inteligência artificial, que vai permitir a identificação das placas, dos veículos e também reconhecimento facial. É uma tecnologia moderna, está chegando agora no Marajó, aqui em Breves, a primeira cidade aqui do Marajó ocidental, não é isso? E a gente fica muito feliz de poder estar aqui com o nosso secretário de Segurança Pública, o delegado-geral, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, a primeira-dama também, Daniela Barbalho, prestigiando esse evento. Com certeza é um marco histórico na segurança pública aqui da região. Nós vamos agora poder fazer as abordagens de maneira seletiva, aqueles veículos que estiverem com registro de roubo, o veículo cujo proprietário está comandado de prisão, reconhecimento facial, nós vamos ter o banco de dados de todos os foragidos do sistema penal. Então isso com certeza vai ser o divisor de água na segurança pública de Breves. Obrigado. 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 Obrigado.